bilionários onde estamos bom jesus dos perdões tá mas o que a gente está fazendo aqui bom primeiro que eu precisava sair um pouco do escritório que não aguentava mais que lugar fechado segundo que eu sei que muita gente não gosta de ficar olhando só minha cara e prefere ver uma paisagem a gente está trazendo vocês aqui num paraíso dá uma olhadinha onde a gente está qual o tema de hoje o que a gente vai falar que hoje vai explicar o que é um fundo multimercado que esse troço já explicou que é um fundo de ações que é um fundo de renda fixa que é um fundo multimercado já dá pra ter uma pista é multimercado bom a gente começar aqui a explicar pra ninguém depois querer me matar solta a vinheta galera se você curtiu aqui o visual da onde a gente está se inscreve no canal porque é bom você se inscrever no canal não é só por causa do conteúdo é porque quanto mais gente inscrita no canal mais educação financeira chega mais pessoas porque assim funciona o algoritmo do youtube então se inscreve da like comenta faz tudo que você tiver vontade no canal ou segue a gente nas redes sociais um bilhão educação financeira instagram facebook não estamos mais no orkut é porque cancelar a nossa rede ou no site um bilhão ponto com ponto br voltamos aqui bilionários pra gente explicar da forma mais simples e mais bonita possível visual animal né show para ficar passando um monte de gente aqui convidando pra voar e paraglider paraquedas para motor para tudo a gente está aqui trabalhando vamos voltar aqui que é um fundo multimercado que que é um fundo multimercado vamos fazer aqui uma analogia para ficar muito mais fácil entender que é um fundo de investimento qualquer tipo de fundo é um condomínio né onde os condôminos os moradores depositam seu dinheiro para o síndico cuidar desse dinheiro o fundo é exatamente isso as pessoas depositam o dinheiro no fundo né que são os cotistas do fundo e o gestor vai gerenciar todo aquele dinheiro de uma forma conjunta para todo mundo como um síndico de um condomínio beleza tá e aí um fundo multimercado imagina que esse síndico ele pode pegar esse dinheiro e investir em melhorias no prédio ele pode pagar funcionários né com esse dinheiro ele pode comprar material de limpeza ele pode fazer pequenas reformas no prédio ou seja ele pode pegar esse mesmo dinheiro investir em diversas coisas certo muito simples então vamos lá agora a gente vai entender o que é um fundo multimercado é um fundo em que o gestor pode aplicar em diversos mercados tá como assim continuei não entendendo nada então por exemplo o gestor desse fundo acha que o dólar vai valorizar ele pode investir em câmbio pode investir em câmbio ele está vendo que no brasil o mercado de ações deve ter uma boa valorização ele pode investir em ações ele pode investir em ações ele pode investir em ações ele pode investir em curva de juros ele acha que a curva de juros vai cair ou vai subir ele pode investir em juros ele pode investir em taxa de juros também tem mais que ele pode investir pode investir em títulos de renda fixa ele pode investir em títulos de renda fixa porque que o fundo multimercado é bom por ele investir em diversos mercados você consegue diversificar o risco você não tá nem só na renda fixa nem só em câmbio nem só em ações enfim você consegue diversificar uma coisa que às vezes com pouco dinheiro seria difícil você conseguir eu tenho só mil reais como é que eu vou investir um monte de coisa da forma correta sozinho vou lá vou comprar 100 reais de um cdb 200 reais de ação não vai ficar muito mais difícil então fundo multimercado é isso uma diversificação já pronta já enlatada pra você conseguir investir o legal fabrício troço de fundo multimercado mas quanto eu preciso de dinheiro para investir no fundo multimercado claro depende do fundo né só que se consegue encontrar hoje no mercado a partir de 100 reais você já consegue investir em um fundo multimercado tem outros que a partir de 500 a partir de mil mas em geral o mercado está cada vez mais reduzindo o valor inicial para investimento que tem investidor hoje de todas as categorias investidor pobre rico classe média todo mundo está começando a investir fora dos grandes bancos ou para aumentar um outro negócio agora vale a pena investir via um grande banco em geral os grandes bancos não tem bons fundos não tem um fundo multimercado não tem bom fundo de ações não tem bons fundos de renda fixa então sempre procure uma corretora de valores que é especializada em investimentos e só fazem isso quais são as taxas que eu tenho que pagar um fundo multimercado são as mesmas taxas de qualquer outro fundo depende primeiro você vai ter ali uma taxa de administração que é como o pessoal né tanto gestor como sua equipe ganham dinheiro eles cobram uma taxa de administração é um percentual do total que tem dentro do fundo então por exemplo se o fundo tem ali um milhão de reais por exemplo ele a taxa de administração é um por cento então eles vão ganhar 10 mil reais do fundo ah então bacana então só tem taxa de administração não pode ter uma taxa de performance que é uma taxa de performance imagina que você tem uma padaria e aí você deixa essa padaria por um gerente cuidar essa padaria fatura por mês 50 mil reais certo aí você combina cinco gerente olha tudo que faturar acima de 50 mil reais além do salário eu vou te dar um percentual eu vou te dar ali sei lá cinco por cento né do que cd se 50 mil reais de faturamento no fundo a taxa de performance é a mesma coisa então por exemplo ele fala assim olha sou muito bom gestor a minha equipe é muito boa então cobro mais 20 por cento do que cd o cdi por exemplo então se o cdi naquele período de 12 meses foi 10 por cento tudo que cd esses 10 por cento o fundo vai ficar com um pedaço pode ser mais 10 por cento da é do que cd o cdi pode ser mais 20 por cento do que cd o cdi aí você deve estar pensando pô mas pra que eu vou pagar uma taxa de administração e uma taxa de performance tudo depende se o fundo rende muito bem o gestor é muito bom se a sua equipe é muito boa tanto faz a taxa de administração vai ser meio por cento se vai ser um por cento você vai ser um e meio por cento número é tudo é relativo e às vezes um por cento de um fundo que dá 100% de cdi um por cento é muito mas às vezes dois por cento de um fundo que dá 250 por cento do cdi então essa taxa de dois por cento do dia de administração do fundo não vai ser muita coisa a taxa de performance é igual se o fundo está rendendo bem pra caramba tanto faz o quanto você vai estar pagando de taxa de performance a história da padaria fosse o cara está dando mais lucro do que estava esperando do que estava imaginando tanto faz quanto vai ser a taxa de performance outra dúvida que todo mundo tem eu preciso pagar imposto de renda no fundo multimercado não só sobre um fundo multimercado sobre um fundo de renda fixa sobre um fundo de ações qualquer tipo de fundo você vai ter que pagar imposto de renda sempre lembrando imposto de renda nesses casos é regressivo quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido no fundo menos imposto você paga então por exemplo se você deixar só seis meses você vai pagar 22 e meio de imposto bom e se eu deixar é oito meses entre seis meses e um ano você vai pagar 20% de imposto de renda e dois anos se você deixar o dinheiro num fundo em qualquer fundo inclusive o multimercado você vai pagar 17 e meio de imposto de renda e se eu deixar mais de dois anos aí é 15 por cento de imposto de renda e se eu deixar três anos 15 por cento de imposto de renda e se eu deixar cinco anos 15 por cento de imposto de renda o mínimo que você vai pagar 15 você vai ter que pagar imposto de renda mas tudo bem eu apliquei ali dez mil reais no fundo e fundo foi super mal agora eu tenho 9 eu preciso pagar imposto de renda claro que não imposto de renda é sempre sobre o que você lucrou então se você lucrou ali é mil reais vai pagar imposto de renda sobre os mil reais você lucrou dois mil reais vai pagar imposto de renda sobre os dois mil reais imposto de renda sempre sobre o lucro outra pergunta que todo mundo faz como é que eu avalio um bom fundo multimercado com primeira coisa que tem que olhar a rentabilidade passada a mais rentabilidade passada não garante rentabilidade futura claro que não garante não quer dizer que ele foi bem quatro anos seguidos que ele vai bem nesse quinto ano que você está entrando no fundo porém se ele foi bem quatro anos seguidos tem uma boa tendência desse fundo continuar indo bem porque quer dizer que ele tem uma boa equipe o gestor é bom e tem uma boa equipe gerindo fundo outra coisa que você pode olhar no fundo multimercado como é que está a locação dele enquanto ele tem ações quando ele tem renda fixa você está disposto a correr mais risco você está disposto a correr menos risco lembrando que o fundo multimercado já é mais diversificado por ele pode estar muito alavancado em ações ou pode estar muito alavancado em renda fixa opa falamos de alavancagem o que é alavancagem alavancagem quando eu negocio no mercado financeiro com dinheiro que eu não tenho por exemplo vamos supor que o patrimônio líquido do fundo ou seja tudo que tem de dinheiro naquele fundo seja um milhão de reais a gente vai falar assim bom ele só pode negociar com esses um milhão de reais não ele pode trabalhar alavancado ele pode trabalhar como se ele tivesse 2 milhões de reais isso potencializa né as chances de lucros maiores como também potencializa chances maiores de prejuízo né sempre se vai para um lado também vai para o outro bilionário vocês entenderam o que é um fundo multimercado foi simples a explicação ficou com alguma dúvida comenta falar não entendi essa parte fiquei com uma dúvida no imposto de renda enfim pode comentar aqui então vamos lá vamos se inscrever no canal que a gente quer chegar rapidinho a um milhão de inscritos para levar educação financeira gratuita para todo mundo ou segue a gente em todas as redes sociais estamos no instagram estamos no instagram um bilhão educação financeira a gente está também deixou ver no facebook estamos também no facebook a gente tem site tem um bilhão ponto com tu br fui tchau que eu tô atrasado até mais e aí